Bom dia, crianças! Nosso leitura inicial tem como um título perdoar sempre. Vamos lá? Um dia, Aninha voltou da escola, muito brava, fazendo o maior barulho pela casa. O pai de Aninha percebeu a irritação e perguntou o que havia acontecido. Olha, pai, eu estou com muita raiva do Pedrinho. Ele me humilhou na frente de todo mundo. Não quero mais vê-lo. Espero que ele adoeça e não possa mais ir à escola. Para a surpresa de Aninha, seu pai nada disse. Apenas foi até a garagem e pegou um saco de carvão. Dirigiu-se para o fundo do quintal e a chamou. Filha, está vendo aquela camiseta branca no varal? Vamos fazer de conta que ela é o Pedrinho e que cada pedaço de carvão é um pensamento seu em relação a ele. Descarregue toda a sua raiva, atirando o carvão na camiseta até não sobrar mais nada. Daqui a pouco eu volto para ver se você gostou, certo? Aninha achou deliciosa aquela brincadeira e começou a atirar o carvão. Como era pequena e estava um pouco longe, mal conseguia acertar a camiseta. Após uma hora, ela já estava exausta, mas a tarefa estava cumprida. O pai, que a observava de longe, aproximou e perguntou. Filha, como você está se sentindo agora? Aninha, orgulhosa de si, disse. Isso me deu a maior canseira, mas olhe, consegui acertar muitos carvões na camiseta. Muito bem, minha filha. Agora venha comigo até o quarto, pois quero lhe mostrar uma coisa. Ao chegar no quarto, colocou a filha diante de um grande espelho. Quando Aninha olhou para sua imagem, ficou assustada ao ver que estava toda suja de carvão. Toda imunda, que só conseguia enxergar os dentes e os pequenos olhos. O pai, então, explicou. Veja como você ficou. A camiseta que você tentou sujar está mais limpa que você. Assim é a vida. Os males que desejamos aos outros retornam para nós. Por mais que fiquemos com raiva de alguém em nossos pensamentos, a mancha, os resíduos e a sujeira ficam sempre em nós mesmos. Muito legal, né? Isso é para a gente aprender a sempre perdoar os amigos. Um beijo. E aí E aí E aí